Meu gato, teve seu rabo amputado. Se você quiser saber melhor o que aconteceu, tem vídeo no perfil explicando. E hoje finalmente é o dia da liberdade dele, porque ele vai tirar os pontos. Essa é minha cara de quem dormiu apenas 3 horas e teve que acordar 6 horas da manhã pra levar ele no veterinário. Já tomei aquele cafezinho expresso pra me dar energia, porque eu vou precisar. Teve que ficar preso no quarto até sarar a ferida, porque senão ele sai pra rua. Partiu, sai da roça e lá pra cidade levar ele no vet. Chegando no vet, coloquei ele na gaiola pra esperar o momento dele ser atendido. Chegou a hora do meu girassol tirar os pontinhos dele. A veterinária colocou esse colar pra ele não se machucar, mas nem precisou de tão manso que ele é. Chegou a hora de tirar os pontos. Eu queria deixar meus agradecimentos pras duas veterinárias que atenderam o Salem, porque elas trataram ele muito bem e elas são super simpáticas. Agora que tá tudo certo, vamos voltar pra roça. Eu deixei esse pano em cima da caixa de transporte, porque ele mia o tempo inteiro dentro do carro e acaba que tava incomodando o Uber. Chegando em casa, é hora de dar o remédio que ele precisa tomar, ou melhor, os remédios, né? Um remédio já foi, agora é o segundo e eu esqueci de filmar o terceiro. Tiveram que raspar a patinha dele pra pegar anestesia. Fizeram muita sacanagem com o Salem, ele sofreu muito, mas agora tá bem, então deseje melhoras.